E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, hoje vamos conversar um pouco mais nesse vídeo sobre Gravel Bike. Então existe aí as novas... uma nova categoria, né? Que na verdade é bem antiga, mas vamos conversar um pouco melhor sobre isso. Então galera, pra começar aqui o nosso vídeo, falar um pouco pra vocês sobre o novo grupo que a Shimano lançou, que é o grupo GRX, né? Então esse grupo Shimano GRX, tá aí na tela, foi o primeiro grupo lançado pela Shimano específico pra Gravel Bike. Já tem algum tempo que ele foi lançado, só que a maioria do pessoal ainda não tem ciência, eu pessoalmente conheci ele lá na Shimano Fest, né? E eu achei muito show. E isso prova que as Gravel Bike é uma categoria que veio pra ficar e dependendo até substituir algumas Mountain Bikes na sala da sua casa, né? Então assim, a Gravel Bike, ela vai ter um papel muito legal, principalmente no Brasil, né? Eu acredito muito na Gravel Bike, vocês sabem que eu já tive uma Diverge da Specialized, né? Agora eu tô me programando aí pra fazer uma outra aquisição de uma Gravel Bike, vendi a minha Diverge. E tô entre duas bikes, mas logo mais eu quero trazer o comparativo pra vocês e vocês também terem uma ideia da minha escolha aí, ver o que eu vou acabar pegando. Mas esse novo grupo, vamos lá, esses novos grupos de Gravel me lembrou bastante os grupos de Mountain Bike de anos atrás, né? Então se vocês não lembram, né? Existia lá na época do SLX de 10 velocidades, logo que foi lançado, os grupos de 10 velocidades, de 9 velocidades, vinha com aqueles coroão. Era coroa tripla, né? Coroão 48, 44, né? Então tinha aquelas coroas maiores. E muita gente dessa Mountain Bike antiga, que conheceu essa linha de Mountain Bike mais antiga, a época das 26, até hoje sente falta das coroas maiores, né? Com essa nova onda da Mountain Bike indo pra coroa única, né? Então 32, 30, 34, 36 dentes na frente, né? Essa relação 36, na época, era a nossa intermediária, era a do meio, né? 32, era a coroa do meio. Então assim, a gente vê que o mundo da Mountain Bike tá se encaminhando mais pro cross country. Apesar dos 12 velocidades, tendo 10 dentes atrás, tá voltando a ter uma relação final interessante, porém ainda não se equipara ao 48 na frente, né? Não chega nem perto. E como ele é desenvolvido pra trechos mais técnicos, mesmo nas competições de maratão de mundial hoje, existe trechos muito técnicos. E a coroa única acaba suprindo isso. Por quê? Ela é desenvolvida, a relação da Mountain Bike, pra competição, pra performance. Troca de marchas mais rápidas e tal. Por isso que se perdeu as coroas na frente, né? E a Gravel Bike, eu tava olhando, foi lançado o GRX em duas, em três versões. Ele foi lançado no 1.11, no 2.11 e no 2.10. Então assim, ele veio com uma relação bem diferente, que lembra muito as coroas dos nossos pés de vela de mountain bike mais antigo, né? De 2009 pra trás, 2010 pra trás, né? Que vinha aqueles coroão. Herbert, o que é a Gravel Bike? Então vamos lá. A Gravel Bike é uma bicicleta feita parecida com uma road bike, né? Parecida com uma Speed, que muita gente chama de Speed, com o guidão drop, né? Toda aquela característica da road bike, porém a geometria dela é muito mais próxima da mountain bike do que da road bike, né? A Gravel e a Cyclocross não tem nada a ver uma com a outra, só pra vocês terem a noção. A Cyclocross tá com a geometria mais próxima da Speed, né? Da road bike, com entre-eixos mais curto, uma bicicleta mais dura, mais rápida em arrancada, enquanto a Gravel Bike tá mais próxima de uma geometria de mountain bike. Então são lados opostos a Cyclocross e a Gravel Bike, não são a mesma coisa. Então tem muita gente aí que acaba pegando uma Cyclocross e querendo usar onde se usa a Gravel. Você não vai ter uma boa experiência, né? Por quê? Porque a Cyclocross é uma bike extremamente dura. A Gravel, no caso da minha bike que eu tive, dependendo do percurso que eu ia fazer, nossa região aqui tem muito pouca trilha, né? Single track e tal, muito pouco. Aqui o nosso trecho é mais maraton, mais estradão, chão batido, cascalho, calçamento. Enfim, 90% do percurso que eu fazia era mais gostoso andar com a Gravel Bike do que com a mountain bike. Sofri um pouco com a Gravel Bike na descida, porque a minha antiga divergência era freio mecânico. Então isso acabava sugando bastante ali a frenagem, né? Sofria bastante com a frenagem. Então acabava sofrendo um pouco. Mas esse novo grupo, voltando lá no novo GRX, né? Eu acho que é um grupo que ficou assim, muito legal, né? A questão ainda é preço, pessoal. Eu creio que ele vai chegar no Brasil. Não tem ainda no Brasil. Eu pesquisei junto a Shimano se já tinha disponível. Eles não tem ainda o GRX no Brasil. Apesar de fazer quase seis meses que foi lançado lá fora. Mas eu creio que ele vai chegar aqui via Shimano, via Blue Cycle, que é a empresa que traz legalmente no país. Em torno de seis mil reais, cinco mil reais. Eu creio que vai estar mais ou menos nessa faixa. Então assim, a Gravel Bike, eu acredito muito nas Gravel Bike. Creio que vai crescer muito esse mercado. Porém, ainda não existe uma empresa que apostou nessas bikes a linha de entrada. Bicicletas desde os grupos, né? Então a minha Gravel Bike, na época, não tinha grupo GRX. A Shimano não existia ainda o grupo GRX da Shimano. Eu fiz uma adaptação para ela ficar com uma relação mais gravel. Que foi basicamente a relação que a Shimano lançou agora. A Shimano lançou com o K7 11-42, 11-42, 11-36 também. A minha bike, ela tinha a coroa 48-32 na frente e atrás 11-42. Para mim, usar dessa forma, eu tive que colocar ali um volantão. O volantão que vinha original era 48-26. E eu tive que colocar ali um câmbio traseiro SRAM X7 de 10 velocidades. Então o que que acontece? Eu tive que fazer aí um Frankenstein para deixar a bicicleta mais próxima do que é o GRX hoje. Só que ainda o preço, pessoal, ainda está fora da grande maioria. Que a grande maioria pode pagar, né? Então as Gravel ainda estão um pouco fora da nossa realidade brasileira. Então, eu creio que assim que as empresas começarem a enxergar e trazer bikes mais em conta, bicicletas, para o grande público, vai acabar disseminando muito as Gravel Bikes. Se você tem ainda vontade de rodar numa Gravel Bike, pega uma bike emprestada, dá um rolê, faz um chão aí. Faz uns 40, 50 quilômetros de chão para você ter a noção do que que é a bike. Pessoalmente, atualmente, eu vou substituir a minha mountain bike. Como eu falei para vocês, o nosso trecho aqui não tem cross country, não tem single track. Eu vou substituir a minha mountain bike por uma Gravel Bike. Ainda estou em dúvida sobre qual bike que eu vou pegar. Estou entre uma GT e uma Cannondale. Duas bikes bem legais. Porém, é algo ainda que, como eu falei, é uma categoria muito antiga. Porque desde sempre a galera rodou com um road bike no Gravel, no Cascalho. Porém, é uma categoria que oficialmente nasceu há pouco tempo. Oficialmente. que começaram a tratar ela como algo específico, desenvolver a geometria, enfim. E muitas empresas ainda entendem que a Gravel Bike e a Cyclocross é a mesma coisa. Tanto é que eu vejo muita gente, muita empresa, nem pessoas, né? Muita empresa chamando de Gravel Bike uma bicicleta de Cyclocross. Então, isso é algo que ainda vai ter muita gente que vai ter que evoluir, muita empresa que vai ter que evoluir, entender o que é o mercado. E, como eu falei, o Brasil é um campo muito grande para a Gravel. Porque hoje, 90%, no meu caso, 90% do percurso que eu rodo não é mountain bike, não é bicicleta de montanha. E sim, bicicleta de Gravel, né? Que é o terreno cascalho mais solto, aquele chão mais socado, enfim. É um chão, porém, você conseguiria rodar tranquilamente com uma road bike, tranquilamente, entre aspas, né? Teria pneu, enfim. Mas, se você gostou desse assunto, se você quer saber um pouco mais, deixe aí nos comentários quais foram as dúvidas. Se ficou alguma dúvida do GRX, vou deixar aqui embaixo o link do site da Shimano Europa ou Estados Unidos, não sei qual dos dois que eu vou colocar. Com o link do GRX, então você pode entrar lá e olhar certinho quais são as configurações, o que tem e o que não tem. Se você ficou alguma dúvida sobre o grupo e sobre a bike, pode deixar aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, segue a gente lá no Instagram. Valeu, falou e até mais! Valeu, falou e até mais!